Neste vídeo tutorial, vamos apresentar o módulo Certidão do robô Gael, o gerenciador de alvarazes eletrônicos. O módulo Certidão do robô Gael, o que ele faz? Ele automatiza a verificação de saldos em contas judiciais no CIF e no SISCONDJ e gera certidões que discriminam os saldos existentes e lança-se certidão diretamente no processo. Essa certidão que é gerada pelo Gael, ela substitui a necessidade juntada de cópia dos extratos que estão previstas lá no parágrafo único do artigo 147 da Consolidação dos Provimentos da Corregidoria Regional. Os requisitos para você utilizar o sistema é simples, o processo tem que estar na tarefa a escolher tipo de arquivamento, isso é importante, só vai executar aqueles processos que estão lá na tarefa a escolher o tipo de arquivamento. O robô só verifica saldos em contas judiciais. Isso quer dizer o que? Que ele não vai pegar aqueles eventuais saldos que estão nas contas vinculadas do FGTS do trabalhador. Para isso, você vai precisar do Conectividade. Está descrito lá maiores detalhes no Oficio Circular 22 de 2024, complementado pelo Oficio Circular 24 de 2024 e no segundo PAPCOR você pega lá na intranet, na página da corredoria. Agora, assim como o módulo Alvará, o módulo de certidão deve ser executado cinco dias após qualquer tipo de pagamento. Isso para evitar qualquer problema, por exemplo, um tipo de problema é você faz um determinado pagamento e esse pagamento não ocorre e o banco estorna. Então, para evitar isso, espera cinco dias úteis antes de rodar o robô. A execução do procedimento para utilização do Gael é extremamente simples. Vamos diretamente no sistema para a gente ver. Então, a primeira coisa é que os processos têm que estar aqui na tarefa escolher tipo de arquivamento. Assim que você clicar no ícone do robô, ele vai te levantar essa tela aqui de configuração daquilo que você pretende fazer. Você seleciona a tua unidade e aqui você seleciona a funcionalidade saldo em contas. Se você quiser visualizar o robô operando, você marca aqui o checkbox visualização da operação. Depois é só clicar aqui em executar e o robô inicia os procedimentos. vai solicitar que tu faça o login para o CIF e depois o login para o SISCON DJ. O robô vai fazer as verificações no SISCON DJ e no CIF de todos os processos que estiverem na tarefa escolher o tipo de arquivamento e, ao final, ele vai te levantar essa janela avisando que foi finalizada a execução do procedimento. Vamos dar uma olhadinha nesse processo aqui. Veja que aqui já certificou que não foi encontrado no CIF e no SISCON DJ contas ativas vinculadas ao presente processo. Vamos dar uma olhadinha nesse outro aqui. Veja que a certidão vai elencando todas as contas e os saldos que foram encontrados tanto no CIF quanto no SISCON DJ. E, antes de encerrarmos essa videoaula, é importante destacar que você não deve utilizar o seu computador enquanto estiver utilizando o robô Gael. Bem, em relação ao módulo de certidão do robô Gael, era isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau. Tchau.